O segundo está sendo muito legal, cara, eu sempre, como gamer, sempre tive um sonho de ver jogos que eu fiz música, efeitos sonoros, nos estandes das grandes empresas. Então, eu estou realizando esse sonho duas vezes esse ano. Tem o Eternity no estande do Playstation e tem o Rocket Switch no estande do Xbox. E mais feliz ainda, porque o Rocket Switch é novo meu, ele tem muita parte minha lá nele, e eu estou bastante feliz. Legal. O que você pode falar sobre o Eternity dentro da VGS e sobre o novo projeto que vocês têm agora, pós Rocket Switch, você e o Daniel? Bom, o Eternity, cara, é a primeira vez que ele chega numa feira com áudio meu. Porque antes a gente estava trabalhando bastante. Aqui nessa versão ele já tem 12 músicas que eu fiz, sound effects que eu fiz, mesmo assim ainda falta muita coisa. E é um prazer ver o pessoal jogando e dando feedback não só sobre o jogo em cima, mas sobre o áudio também. Eu acho que qualquer compositor precisa ter esse feedback de som e saber o que as pessoas estão achando, estão gostando ou não. Estou muito feliz com isso. Waterbox. Waterbox é um jogo que eu e o Daniel fizemos para o My Game Jam. Como sempre, todos os jogos que a gente faz de zoeira, acaba caindo na boca do povo. E não foi diferente do Waterbox. É um jogo, é um FPS, também pode ser TPS ou FPS, depende do que você quiser. Onde o jogo tem caixas. E elas se matam, é um jogo online, é um multiplayer online. E as pessoas se matam e tudo mais. Caiam no golo do povo, você como uma caixa pode esconder aquela parada meio Metal Gear. Tem algumas referências no Metal Gear também. E, cara, explodiu. A gente soltou o jogo há duas semanas. E ele, sem estar vendendo, já faturou mais de 600 dólares. É, só de doações. A gente está muito próximo de atingir o Greenlight, o Greenlight, de poucos dias. Nesse dia que eu dou a entrevista, nós estamos há três, quatro dias depois do lançamento do Greenlight. A gente já está bem próximo de o Greenlight. Ele vai ser lançado dia 12 de setembro, já tem dado o lançamento para a Steam. E a gente não sabe mais o que vai acontecer. Depois disso, se vai sair para a console, se não vai. A questão é que viralizou. Festa, youtubers do mundo inteiro já fizeram gameplays deles. Tudo foi muito brincadeira. Até a música tema a gente fez brincadeira. Eu usei voz do Daniel na música. Sei minha voz também. E eu falei, pô, quando a gente fizer o jogo a sério, eu vou tirar. Acontece que todo mundo falou dessa música, dos vídeos. Aí eu decidi manter. Está muito legal, cara. Vamos ver o que vai acontecer quando eu lançava a Steam, mas está bacana. Legal. Última pergunta. É, Playstation ou Xbox? Cara, isso me coloca numa saia bem justa, né? Cara, eu nasci jogando Playstation, mas eu tive todos os Xbox, todos, todos, desde o Xbox 1, do Xbox de caixão. Hoje eu tenho Xbox. Mas nada contra Playstation. Assim, eu jogo mais Xbox do que Playstation. Essa é a realidade, eu não vou mentir. Fiz parte da comunidade de Xbox por muitos anos. Isso também não é mentira, não tenho rumo mentir isso aí. Mas, cara, quando a gente começa a trabalhar com jogos, a gente tem mais essa frescura. É os dois. Mas com um pouquinho mais de amor para Xbox. Tá certo, Thiagão. Obrigado. Um abraço.